No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras do campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Em Mostardas, no litoral norte, os cavaleiros da Lagoa de Tapes participaram nesse final de semana da cerimônia de acendimento da Chama Crioula 2017. O local onde ocorreu o acendimento oficial é o mesmo em que, em 1840, Anitta Garibaldi deu à luz a seu filho Menotti Garibaldi. Mesmo com as intensas chuvas que atingem o estado, os cavaleiros seguem a cavalo até Tapes, onde irão manter acesa a chama até o dia 20 de setembro. O grupo, formado por tradicionalistas da comunidade, participa do evento há anos e mantém acesa a tradição no município. Aí a bandeira de Tapes chegando aqui no Sindicato Rural. Pessoal da Lagoa TV aí, diretamente de mostardas aqui. Pessoal dos cavaleiros da Lagoa buscando a Chama Crioula de 2017. Estamos aqui, montamos o acampamento aqui, vamos passar a noite. Amanhã terá a cerimônia de entrega da chama.